Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui na nossa série de Mega Survival galera E eu tenho meu querido amigo tartaruga ninja Authentic Games Eu tava pensando, pra que que tem essa crafting table diferente aqui mano, que ela não fica no chão cara Mano, eu pensava, eu pensava que você tinha que pôr ela em cima de um bloco, mas eu acho que é pra isso Tulião Não, porque não, não dava pra, se você tentar colocar ela em cima de um bloco ela, ela sobe velho, olha isso aqui É, não dá, é só, eu acho que é pra fazer isso daqui mesmo, pra ficar no nível de, das fornairas, essas coisas e ficar um vão ali embaixo Só pra criar aquele área tipo decorativo, mas Tulião, mano Oi Pocanheira, fala o que você, fala comigo mano No último capítulo a gente tomou um sarrafo do, do, do Novisila né É, né, eu me lembrei, não só a gente como a Malena também né, que tava até aqui participando É, é a Malenitia e a Anitta dela Ah galera, lembrando, se vocês gostam dessa série, não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo E também, passa no canal do Tutu, tá certo? E Tulião, então o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai dar, se organizar pra gente matar aquele bicho que tá solto por aí, não é? Certo, eu tô contigo Pocão, pra que der aí vier velho Então tá certo, é, o que que a gente vai fazer hoje? Ah, já, já, esquecendo Galera, olha só, eu dei... Cadê os tribos Popoc? É, tá aqui comigo, calma aí que a gente já vai abrir Eu, eu dei uma, uma reformulada naquela casa e tipo, mano, a gente tá construindo galera É, é bem demorado fazer essas construções bem diferentes aqui ó O negócio é por causa da, da areia né, areia também, que é chato É, fica pegando, fica pegando Eu plantei uma, mano, olha, lá atrás ó, o meio da tela tá, tá mostrando Eu plantei um monte de árvore que eu tenho que ficar esperando ela crescer Pra eu ficar construindo isso daqui Ih, meus blocos estão acabando, ó, estão acabando Vocês podem ver, ó Eu acho que assim, ó, o que é mais chato nessa construção aqui São os blocos de madeira bruta, né Pocão? É, porque mano, é muita árvore que a gente acaba gastando E deixa eu descer aqui E, galera, ó, eu tô organizando aos poucos, ó, aqui Não, aqui, os blocos que eu vou pegando Aqui eu ainda não sei o que eu vou colocar Daí tem aqui, ó, os blocos variados Aqui nós temos as armaduras que eu vou colocar Ô, Tulião, é, a galera postou nos comentários do último vídeo É, a gente tinha uma Royal, é, Legs Lá no, lá no, naquela casinha onde a gente spawna os monstros Tá aqui no baú, se você quiser usar Ah, Royal Legs, tá Na verdade eu tô, eu gosto muito dessa minha calça aqui, ó Vem cá pra você ver o que é que essa minha calça faz Onde você tá? Aqui do lado, na porta de casa, mano Deixa eu ver Peraí, tá chegando Aí cheguei O que que sua calça faz? Fica olhando pra mim? Você tá olhando pra mim? Você tá sem calça, mano Fica olhando pra cá Ó Ó, ó o tempo que eu dei pra dar a volta atrás de você E te bater, ó Caraca Isso é a calça ou a bota? É a calça ou a bota junto Elas me fazem correr muito rápido Olha a velocidade que eu tô andando, Spock Caraca, mano O Tulião é a jato Então o que a gente vai fazer, galera? Ó, eu preciso fazer essa parte aqui De um companheiro Eu tenho um ovo de Scorpion E também devo ter um de Nightmare por aí Olha que legal, Spock Eu virei literalmente uma tartaruga agora, mano Olha nas minhas costas Ó lá, ó lá, ó Ó, vou colocar Vou tirar Coloquei Ó, ó lá Tulião agora é uma tartaruga ninja legítima Ó, Tulião Aí, ó Pega aí Treze trevos pra você E treze pra mim Só abre aqui embaixo Nossa, por que caso venha Treze, ó Pode abrir treze Nossa, eu já tô abrindo tudo, ó Ó, ó Olha a velocidade que eu vou abrir os itens, Spock Mano, isso E daí vem o Creeper Vacalha tudo o bagulho Tô abrindo aqui, ó Depois a gente vai ver o que tirou Tô abrindo aos pouquinhos Mano, veio um círculo estranho aqui Ai! Ai, caraca Caraca, soltei sem querer, velho Ah, Gringo Soltou a Tifa É, matei Matei Vou pegar aqui os itens E, galera Olha a pizza, Spock Que aí no final tudo termina em pizza, mano No final do episódio A gente termina comendo essa pizza Eu tô com fome Ah, mas no final tudo termina em pizza, Pacão Não pode ser agora no começo Comi metade, já era Pega o seu pedaço aí Que que é isso, velho? Nossa Ah, gastei Que merda Caraca Que merda, velho Então, deixa eu ver aqui nos baús Tuleão, eu sei que a gente tem um... Um ovo de emperesco... Que foi... Se a Monster... Caraca, mano Você que soltou isso aqui? Eu, Spock? Por que que você acha que eu iria fazer isso, mano? Tuleão, não consigo acertar Ai, matei Caraca, cara Olha Olha, é um item que a gente precisa pra... Pro cabo? Fazer a Big Bertha Ah, e já temos um... Cadê? Aqui, ó Já temos mais um aqui E... Peraí, Tuleão Ó, vem aqui Eu vou prestar da sua ajuda Eu tenho um emperescoórpion por aqui Aqui, ó Ó Vamos soltar ele Porque a gente precisa pegar Essa... Hum... A escama dele, né? Eu queria muito saber Pra que que serve esse passarinho aqui, olha Esse mercenário controller Cadê? Deixa eu ver Não é só pôr no chão? Não Como que eu uso a coruja aqui? Então, isso que eu... Mano, eu queria muito saber Galera, faz o seguinte, ó Se vocês souberem... Olha o que que eu coloquei aqui, Spock O que que é isso? Uma... Um túmulo Ah, Tuleão Para, sai daqui, menino É, galera Se vocês souberem pra que serve esse passarinho aqui Que o Authentic gosta de ficar segurando o pássaro Mano, posta aqui nos comentários Pois você acaba ajudando a gente de uma certa forma, né? Então, galera, ó Ahn... Cadê? Eu sei que eu tenho... O... Nightmare por aqui, velho O balão tá todo bagunçado Deixa eu ver se tá lá em casa Então, eu falei o seguinte, galera Eu vou dar um pequeno corte... Olha aqui, Spockão Eu tô tipo aquelas mulheres que andam com bacia na cabeça Olha isso Vai lá e cole água pra gente Vai, ô... Ô, trabalhadeira E, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um pequeno cortezinho aqui Pois eu vou organizar tudinho Pra gente soltar esses mobs E pegar os itens Pra começar a construção da Big Berta Eu sei Que a gente vai ter que Viajar por alguns Mundos Algumas dimensões Tá certo? Então, já volto Galera Voltei aqui E eu tava dando uma organizadinha aqui nos mobs, né Jogando o Cagged aqui E eu achei o ovo de Nightmare E o de Emperor Scorpion, tá certo? Então, eu e o Tulio, a gente vai soltar Porque... Cadê? Onde tá os itens da Big Berta? Eu tava comendo um peixinho Você vai soltar qual, Pocão, agora? Não sei A gente tem que soltar os dois Pois... Quer ver aqui, ó Ahn... Ó Nós já temos o do Jump Bug Aí o do Emperor Scorpion Provavelmente vai dropar E o do Nightmare também Aí só vai faltar o do Basilisk Da Morta E do Metroid Nose Ah, e também nós pegamos aqui o da Sea Monster Que o Authentic tentou matar a gente lá dentro Com esse bagulho aqui Aí coloquei aqui, ó Aí vai faltar poucos Então vem aqui pro nosso... Nosso bagulho de soltar mob Vem, 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 vem Vem, vem, vem Posso soltar uma... Um raio, mano? Raio do quê? Nossa! Ai, meu Deus! Mano! Gostou do raio que você soltou? Achei legal, mano Posso soltar mais uma vez nele aí dentro? Não, não Pode soltar no mob, tá bom? Tá? Vai, só spaw nele Ó, só não quebra o teto, tá? Porque senão o Nightmare voa Vai! Vai! Vai, tu leão! Vai, filhão! Solta o raio! Nossa! Pegou no... Pegou no baú, velho Mano, eu não consigo... Eu não consigo acertar ele Caraca! Tá dando dano nele? Hum... É matou Aí matou! 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 Mano, essa espada aqui, ó Pegamos os itens Essa espada aqui, galera Ela é muito forte Com esses mobs Mas tem que ir com... Com... Grandão não dá muito certo, né? Ô, Tulião, me ajuda a guardar os itens do baú, vai Pegou esse negocinho colorido aqui? Que é o que você precisa, Pacão? Cadê o negocinho colorido? Não, é... Não, é as patinhas do Nightmare, não é? É a patinha Já peguei a patinha aqui A patinha já peguei Então vai, agora coloca... Coloca o próximo spot Aqui que eu vou meter a rola Só vamos guardar os itens aqui pra... Espera, Tulião Tulião, você tá quebrando tudo Não, Tulião, o baú! Eu via, eu não ia destruir o baú Pode ir Espera, eu tinha que guardar os itens Caraca, mano Nossa, que destruímos tudo Então eu vou soltar aqui, vai Ó Não, solta você, tô É porque eu ia soltar um raio nele, mano Meu inventário tá cheio Vai, pode soltar É, é Que na hora que ele spawnar Eu vou tacar uma... Uma sapatada na cara dele Vai, vai, ai, ai Cutucou meu cu Vai Volta aí, tio Nossa, me matou Caraca, velho É porque deu uma largada Eu tentei bater nele Nossa, ele me envenenou, velho Ó, vou pular Vou pular nele Caraca Pera, pera, pera Deixa eu jogar Ai, ai, caraca Vai, Tulião Vai, mata, mata, mata Tá caindo raio Matou? Não, 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 não Ai Vai, vai Caraca Mano Matou, matou Nossa, acabou até Acabou até a negocinha aqui, Spock Tulião Destruímos, mano Eu acho Tulião, você estourou os itens, Tulião Tulião Calma Calma Não foi por querer, Spock Eu tava só destruindo ele, velho Ferrou, mano Agora a gente tem que ir atrás de outro Primeiro Scorpion Caraca Ah, não é difícil encontrar isso aí no deserto, velho É, a gente vai no deserto mais tarde Mas, então, ó Vou pular Mano, ó, tem Você vai construir tudo de novo Vai Depois a gente refaz A gente? Era a casa do Não, não A gente não Você, Tulião Você vai construir, vai Vai trabalhar Tá, eu te... Você vai me ajudar um pouco também É um pouco? Deixa eu ver aqui onde que encaixa esse Esse daqui encaixa aqui no cantinho Você não pegou nenhum, mas... Nenhum baguinho? Nada? Ah, não Mas, olha Se você parar pra ver os baús Com certeza a gente vai encontrar algum Porque provavelmente... Tem, velho Mano, galera Eu só se eu estiver muito cego, velho É sério É porque a gente já matou o Emperor Scorpion Eu não sei onde foi parar as escamas que a gente tinha Ó Camaradasauro Aqui Então, porque a gente tem que juntar pra matar Ah Nossa, Tulião Eu perdi o ovo do The Prince Você estourou também Nossa Nossa, velho Faz parte, né, galera? Faz parte Deixa eu ver aqui se eu tenho... Ah... Só tem comida Não, não temos Deixa eu dar uma olhada lá Deixa eu correr aqui Caraca, mano Corre Tô um pouco lagadinho É Não tem... Não sei Não tem itens aqui Não sei, hein? Cadê? Deixa eu pegar a picareta aqui Subir aqui Uhul Mano, eu gosto mesmo dessa minha botinha Com essa minha calça Cadê? Deixa eu... Colocar... Aí tirei a água É É É, galera Faz parte, né? Faz parte A gente, ó Às vezes ganha Às vezes a gente perde Mas... Mas então é isso, galera Ó Eu vou fazer uma perguntinha pra vocês Vocês querem ver Eu construindo aquilo ali Ou não? Porque eu não sei Se vocês gostam de ver Construindo as coisas As coisas Coisa e tal, entende? Então Poste aqui nos comentários Se vocês querem ver o Mano Popó Terminando de construir Aqui a casa dos armamentos Mano Popó Mano Popó Construindo a casa dos armamentos E... Se vocês querem ver O Tulhão Reconstruindo tudo aquilo ali, né? Né, Tulhão? Né? Né? Uhum Aham Aham Aham, né? Mas Então é isso, galera Mano Agora Promessa é dívida Toda semana vai ter Mega Survival Então Deixa o seu like aqui embaixo Então é isso Um forte abraço do Mano Popó Falou Falou